Carboidrato é tudo que vira açúcar no sangue. Então tem carboidrato que é doce, como suco de fruta, fruta, mel, qualquer açúcar, demerara, orgânico, mascavo. Colocou na boca e sente o adocicado, tem açúcar ali, tá? E vira realmente glicose. É um carboidrato que vira glicose no sangue. Quando você come um pão, um pão integral, um arroz, um arroz integral, um feijão, um grão de bico, batata, mandioca, tapioca, polvilho, milho, eles não estão doces, concorda comigo? Mas eles também viram glicose no sangue. E a gente passou a comer esse monte de açúcar, porque lembrando, todo carboidrato, mesmo que não seja doce, vira açúcar no sangue. Quando foi declarado, precipitadamente, que a gordura natural dos alimentos faz mal. Que ela deposita ali, diretamente na nossa artéria, e com isso já provoca doença cardíaca, o que não é verdade. E aí quando a gente passou a fugir das carnes gordas, a gente passou a fugir da gema do ovo, do queijo gordo, do leite integral, a gente começou a comer muito mais farinha, muito mais açúcar, muito mais grãos. E a nossa genética, ela não tá adaptada pra lidar com esse monte de farinha, esse monte de açúcar de 3 em 3 horas, com essa fobia absurda da gordura, certo? Então eu quero que você volte a comer naturalmente o carboidrato, se você não tá metabolizando mal esse carboidrato. Mas faz diferença comer um carboidrato da mandioquinha, o carboidrato da uva, do melão, da melancia, do que ficar comendo salgadinho, bolacha recheada, cookie amanteigado, espirre, salgado de todos os tipos e pães. Então a verdadeira reeducação alimentar é uma alimentação que é mais controlada sem carboidrato.